Música Fiz assim a palavra do Senhor Ninguém tem maior amor do que isso Dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando Já não me chamo cego, porque o cego não sabe o que faz o seu Senhor Mas os tenho, tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi que meu Pai vos tenho dado a conheça Não foste vós que me escolhesteis a mim Pelo contrário, eu vos escolhi a nós outros E vos exignei para que vales e deis frutos E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto pedires ao Pai o meu nome, ele pôr o conselho Isto vos mando e vos ameis uns aos outros Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim Se vós fosseis do mundo, o mundo maria o que era seu Como todavia não sois do mundo Pelo contrário, ele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Lembrai-nos da palavra que eu vos disse Não é o cerco maior do que seu Senhor Se me perseguiram a mim, também perseguirão quais outros Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome Ou quando não conhece aquele que me viu Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!